No vídeo de hoje eu mostro os produtos que eu usei até o fim no mês de novembro, o vídeo de terminados. Então vamos lá pegar a sapolinha. Terminei com o sabonete Sensibio da linha Bioderma, da linha pra peles sensíveis. Não vou recomprar ele agora porque a minha Dermata me indicou o mais barato, ainda tô com o Nutreo em uso que também é pra pele sensível. Mas é um sabonete muito bom pra pele sensível, ele só é um pouco caro. Então tem opções mais baratas, mas ele é muito bom. Um sabonete muito bom, toda a linha da Bioderma pra peles sensíveis é muito bom. Terminei com o Cero Zinc, esse aqui ainda é da linha francesa mesmo, mas já comprei a versão nacional e tô amando. Cero Zinc vai ser minha água termal fixa, apesar dele não ser uma água termal, né? Ele é uma água enriquecida de zinco e a água termal é aquela que vem da fonte de águas termais, ela não tem adição de nada. A Cero Zinc é uma água, claro, tem um pouquinho da água da fonte lá de La Roche-Posay, mas ela tem adição. Então ela não é unicamente uma água termal, ela é enriquecida com zinco e ela é muito boa. Aqui no Brasil estão vendendo como muito boa, pra quem tem pele oleosa também é boa, mas pra mim ela é maravilhosa pra quem tem pele sensível. Terminei com dois dos meus amados, desodorante Giovanna Baby, com essa máscara Noblesse K da Magic, que eu uso pra misturar, porque eu uso o matizador cobre, da mesma cor. Cobre não, Ruivo Sensation, da mesma linha, da mesma marca e ele precisa de um creme branco, eles me mandaram uma amostra desse Noblesse. Então quando eu comprei o matizador Ruivo Sensation, eu comprei ela também pra misturar e ela é muito boa, porque ela deixa o cabelo bem macio, ela tem 12 benefícios. É muito boa, eu deixo o cabelo lindo, mas não vou recomprar porque eu já tô com bastante produto de cabelo aqui em casa. Terminei com óleo bifásico caramelito do Boticário, já tô com outro em uso, que eu amo esse óleo bifásico. Terminei com esse sabonete líquido Hora de Brincar da Johnson's, que eu uso muito ele pra lavar pincel. Terminei com essa amostra, essa miniatura de sabonete pra peles oleosas da Clinique, na verdade eu só tinha um pouquinho, terminei com ele. Terminei com o Sérum 89 da Vichy, já tô com outro em uso. Terminei com o esfoliante corporal de chá branco da Granado, muito, muito bom, sempre volto pra esses esfoliantes que eles são ótimos. Terminei com uma espuma pra lavar as mãos de lavanda da Bath & Body Works. Com o fixador Aventurin da Colourpop, também já tem outro em uso. Com o amolecedor de cutículas da Risqué, que está falecido, não existe mais, mas eu ainda tenho os vetrinhos aqui. Eu amo esse amolecedor de cutículas. Com o óleo de orquídea azul da Clarins. Não vou recomprar porque ele é caro, tô com outros olhos aí, tô com o Farsali, então não vou recomprar ele nesse momento. Terminei com esse Sérum Intensivo Pro Firmeza da linha Cronos, da Natura. Não vou usar porque eu tô usando um ácido recomendado pela Dermato, então não vou voltar a usá-lo por enquanto. Terminei com duas miniaturas desse creme Urbi pra área dos olhos, que foi a minha Dermato que me deu e que me recomendou, gostei bastante. Não vou começar a usá-lo agora porque ele tem uma fórmula bem parecida com o da Caudalie que eu tenho, então quando a Caudalie acabar eu vou voltar a usar ele. E terminei com a caneta iluminadora da Shiseido, Sheer Eyes On Corrector, que eu mostrei pra vocês no vídeo de contorno do centro do rosto. Ela tem um tom meio que de pêssego e iluminadora, ela é maravilhosa e já tô com outra dela que eu já tinha de backup em uso. Terminei também com essa ampola Power Nutrifier da L'Oreal, excelente, que ela é enriquecida com glicerol e óleo de coco, ótimo pra fazer nutrição no cabelo. E um preço ótimo, aqui em Brasília eu não paguei nem R$15,00 e ela dá pra uns dois, três usos pra mim, então amo essa ampola pra revezar, pra variar de vez em quando dos meus D'Avnes, dos meus produtos de cabelo, quando eu quero alguma coisa mais rápida. Então eu uso ela, ela é muito boa, voltarei a usá-la sim com certeza. E todos os meses eu faço ou produto feio ou a compra por impulso. Compra por impulso Black Friday, só isso que eu digo pra vocês. Então eu, de certa forma, me joguei na Black Friday. Eu quero ainda gravar um vídeo de coisas que eu comprei na Black Friday, mas que talvez eu saia lá pro final de dezembro, ou seja, ter um vídeo extra. Que eu tô gravando esse vídeo aqui no primeiro final de semana de dezembro. Semana que vem eu vou viajar, então não vai dar tempo de eu gravar este vídeo, que eu acho que os produtos vão terminar de chegar na próxima semana. Mas fica a promessa, assim que eu voltar de viagem, de eu gravar um vídeo extra com as minhas comprinhas de Black Friday. Até porque tem Colourpop, tem coisa que vem de fora, que veio de fora também, que eu quero mostrar pra vocês. Então essas compras por impulso vão ser todas acumuladas num vídeo só no futuro, que eu vou mostrar pra vocês agora em dezembro ou em janeiro. Vai depender de quando chegarem todas as coisas que eu pedi. Quando eu não mostro as compras por impulso, eu mostro os produtos feio, aqueles que não deram certo. E o produto feio desse mês é o desodorante antitranspirante da linha Simple. Lembrando que o produto é feio pra mim, pode ter dado super certo pra você. Mas desodorante sem perfume não é pra mim, gente. Eu preciso de um desodorante com cheirinho pra me dar aquela sensação de que eu tô limpa e de que a coisa não tá vencida ao longo do dia. Então desodorante sem perfume pra mim não rola. Ele é bom, ele realmente é um desodorante suave, dá coceira, ele não escurece a axila. Com um desodorante como mais o meu Giovanna Baby de todos os meses, que eu tô cansada de usar, ele também faz isso tudo. E ainda tem um cheirinho maravilhoso. Então pra mim, essa linha Simple desodorante sem perfume é um produto feio. Então não deu certo. Então esse foi o produto feio do mês de novembro pra mim. Que eu definitivamente não vou recomprar. Então esse foi o vídeo com os produtos que eu usei até o fim do mês de novembro. Se você gostou desse vídeo, clique em like pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Acompanhe também as minhas redes sociais. Especialmente o Instagram, onde eu sempre coloco novidades de última hora. Coisas que chegam, coisas que eu vejo por aí, lançamentos. Eu atualizo o Instagram todos os dias. E acompanho também o blog, que eu tenho mais duas resenhas semanais, além do vídeo de todas as quartas-feiras. Quem me acompanha sabe que o vídeo de terminados é um vídeo extra, que vai ao ar na primeira sexta-feira do mês. Os links estão pra vocês aqui na capa do YouTube e no box de descrição. Um beijo e até o vídeo da semana que vem. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto